Vamos falar do Santa Cruz, porque ele ficou de fora dos dois últimos jogos, mas deve ser titular hoje. Às oito da noite no Arruda, o velho Pitbull treinou normalmente e reforça o tricolor na disputa pelo terceiro lugar do campeonato pernambucano. A reportagem é de quem? Do monstro, é? É o monstro da informação, Matheus Succa, que nós vamos acompanhar. Estica, levanta de novo só para ter certeza. Pronto, Pitbull está recuperado e deve ir para o Clássico contra o Náutico. Mas a maior novidade do Santa é na lateral direita. Confirmado por Eutrópio, Nininho vai ser titular. Como o Vitor está com a perna quebrada, o Prata da Casa vai ser acionado. O problema é a falta de ritmo de jogo de Nininho, que não é titular desde o ano passado. O Nininho tem uma identificação com o Santa Cruz muito grande. O filho dele joga, inclusive, na escolinha. É um jogador que quer ficar de todos os modos, sente bem a casa dele. E dentro do dia a dia eu posso falar que é um exemplo de profissional. Ele treina sempre, 100%. Eutrópio não confirma o time que vai entrar em campo hoje no Arruda. Ele espera saber como está o nível de desgaste dos jogadores. Contra o Náutico, o Santa tem a vantagem do empate. O que, convenhamos, nem sempre é uma vantagem no caso do Tricolor. Explico. Semifinal da Copa do Nordeste, o time Coral venceu o esporte na ilha. Precisava apenas do empate, mas perdeu para o Leão no Arruda e foi eliminado. Semifinal do Pernambucano, o Santa fez 1x0 em cima do Salgueiro no Recife. Também precisava só do empate. Perdeu de 2x0 no Sertão. Também nós tivemos exemplos positivos nossos, né? Os dois últimos, que eram 50x50, nós pegamos dois adversários dificílimos, né? O esporte, se nós tivéssemos passado, merecíamos. Não passamos também um resultado, em termos de resultado, um resultado meia-meia. O próprio Salgueiro também está demonstrando aí, né? Que se nós tivéssemos passado, seria merecido. Mas também eles passaram, eles têm o método deles. Então não foi nada assim de outro mundo. Mas o Santa já esqueceu essas eliminações. O Tricolor vem de três jogos sem derrota, vitória sobre o Náutico, empate com o Atlético Paranaense e vitória de virada sobre o Criciúma na estreia da Série B. Copo cheio por tudo que a gente sabe como foi feito o ano que terminou e o ano que iniciou. Então, para mim, o resultado é super positivo. E a prova disso é isso. O treinador está com moral. E ao lado do carrinho de compras, então, é hora de Eutrópio e do Santa caírem no mercado. Tem o primeiro confirmado para a Série B, Kelvin. O meia tem 23 anos, estava na ferroviária e quase foi rebaixado no Paulistão. Já Ricardo Bueno, só por foto. O atacante ainda não chegou ao Arruda.